O verão está aí e a Gairóbica traz em seus produtos o item modelador, que tornou o conceito da empresa reconhecido nacionalmente, trazendo o que há de mais inovador no segmento, usando tecnologia testada e aprovada pelos melhores especialistas. Produtos que modelam, embelezam e fazem bem para a saúde da mulher, melhoram a autoestima, contribuem para a vitalidade do corpo, ativando a circulação, corrigindo a postura e permitindo a total transpiração sem limitar o movimento, trazendo sensação de segurança e conforto. Os produtos da Hairóbica trazem a confiança que a mulher precisa para as suas atividades diárias de maneira elegante, discreta, exclusiva, uma junção de beleza, saúde e bem-estar. No dia a dia, na intimidade de uma lingerie modeladora, no sonho de ser mãe, na busca pelo corpo ideal, na praia e até em momentos mais sensíveis, no pós-cirúrgico ou terapêuticos. A Hairóbica está com você, sempre atenta às novidades e tendências para que seu dia a dia seja assim, especial como você, em todos os tamanhos, desde P até as peças exclusivas, plus sizes. A Hairóbica, fabricação própria, venha conhecer o Showroom Loja da Fábrica, Vendas, Atacado e Varejo, Rua Rio das Velhas, 806, Bairro Novo Riacho, Contagem, 32012771, Shopping Barro Preto, Rua Araguari 371, Galeria Ouvidor, Rua São Paulo 656, Só Marcas Container, Avenida Babita Camargos, 1295. Hairóbica, seu jeito, seu estilo.